O jovem Caio Mota de Oliveira, de 20 anos, de Santana do Maniuaçu, morreu em um acidente no MG11 na noite de sábado. Conforme informações de populares, o acidente envolveu duas motocicletas e foi no trevo de acesso à cidade de Simonésia. Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da área de saúde foram acionadas. Além de Caio Mota, duas pessoas foram socorridas com ferimentos. A CIDADE NO BRASIL